Como nós, nós tenhamos pessoas aí em situação de vulnerabilidade na questão da alimentação saudável, que para nós é de fundamental importância. O senhor estava até me contando que fez até uma viagem também à Índia, isso também estava ligado a essa pesquisa de alimentação? É, nós fizemos uma viagem à Índia. O Ministério das Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida. Para assistir a programação digital, sintonize o canal 61.1. Acesse você na tvdigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Muita miséria, de fome mesmo.